Música Os pinheiros rancos de neve São como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre A sogra do outro me vai Oração, coração de nós imersa Música Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita somos lindas mulheres Bendita é o fruto O fruto do teu ventre O fruto do teu ventre Jesus 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 Música Amém 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 Mãe da Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, por nós, bebedores, por todo o sempre, assim seja. Obrigada.